Nós estamos fazendo por causa desse cara aqui que não para de carregar, beleza? Bom dia especial para o senhor. Como é que está a família? Tudo bem, doutor? Bom demais, graças a Deus. Tudo jóia. Só felicidade aqui na obra. Só felicidade. Bom dia, galera do canal. Boa tarde, galera do canal. E boa noite, galera do canal, né? Pronto, é isso aí, meu filho. Gente, é o seguinte. Hoje tem novidades especiais para mostrar para vocês aqui nessa obra. Mas antes de tudo, eu quero te agradecer pelo carinho. Por você, eu acredito que essa semana foi a semana que a gente mais chorou juntos, né? Cada caso emocionante, meu Deus do céu. Um atrás do outro. Mas, gente, o que me permite descobrir novas histórias são vocês. Porque a cada história nova que eu descubro, quando eu olho para o público que nos acompanha, eu tenho a segurança de poder chegar até lá, contar a história e me responsabilizar em trazer algum resultado. Resultado esse, que é obtido de maneira compartilhada. Ou seja, vocês aí assistindo, a gente aqui executando, o povo ajudando, as realizações acontecendo. Mas hoje eu quero falar de obra. Obra do pai de quatro filhos. Eu estava com uma saudade de gravar vídeos aqui. A gente vai dar uma atualizada essa semana também. Tem muito presente para entregar. As crianças estão na escola. Mas senta, que lá vem uma informação muito importante. Hoje nós vamos prestar contas de quanto nós gastamos até aqui. Eliseu, até o momento, quanto foi gasto nessa obra? Você vai descobrir já já. Estou com todas as notas fiscais de compras, de materiais diversos, para apresentar para você nesse momento. Quero pedir também que você deixe o seu like, dá um joinha nesse vídeo, por gentileza, se você gosta do nosso trabalho. E uma observação. Muito nos ajuda quem sempre deixa like e comentário nos vídeos. Pega a visão e comece a praticar isso para que a nossa comunidade fique ainda mais forte. Olha, e modéstia à parte, nós somos os canais que tem mais engajamento. Ou seja, que tem mais envolvimento do público que nos acompanha. Muito obrigado a você que é inscrito, que é seguidor, que acompanha o nosso trabalho. Beleza, galera. Vamos acompanhar hoje como é que está essa obra. Começando aqui pelo cupido que está trabalhando, fazendo uma massa, certo, Fim? Não, não, não. Não, não, não. Errei feio. Meu Deus do céu. Tirando aqui um pouquinho aqui da vala, colocar para meio fio, que é para se depenerar e bater outra. Ah, beleza. Está preparando a areia. Areia fina. Areia. Certinho. E daqui a pouco eu vou ter que comprar a areia fina, porque o Nato falou que já está acabando. Não, mas o que eu quero dizer é eu. Eu esqueci que tu está encarregado, cara. Show de bola. Maravilha. Deixa eu conversar aqui com o Nato, mas antes uma visão frontal da nossa obra. Você percebe que o novo levantamento de baldrame na parte frontal. Não tinha essa parte aqui, como vocês podem observar. Nasceu agora. Isso aqui é baldrame, gente. Não é parede. Doutor, bom dia para você. Bom dia, meu Deus do céu. Como é que está, pessoal do canal? Beleza. Em busca de atualizações. Primeiro, te parabenizar pela condução dessa obra. Muitos elogios. Um trabalho maravilhoso que a sua equipe está realizando. Nós estamos fazendo exatamente o quê? O que mudou nessa obra aqui? Eu estou concluindo aqui o baldrame da área. Já é o baldrame da nossa área. Quando começar o alevante, já está tudo pronto. Perfeito. Isso aqui é o da área. Isso aqui tudo é o baldrame da nossa área frontal. Aqui o baldrame. Você abre, pessoal. Não é parede, levantamento de parede. E a nossa área frontal compreende tudo isso aqui que vocês estão observando. Ali atrás, casa. Aqui o baldrame da nossa área frontal. No período de execução, fica difícil de imaginar como o projeto vai sair. Às vezes, isso causa confusão na mente de quem nos acompanha. Mas a gente tem confiança. Tem que ter confiança nos trabalhadores, na equipe, que fará tudo certo. Não é, filho? Depois dessa parte aqui, o que a gente tem? Concluir aqui, aí já vai vir as paredes, o alevante. As paredes, né? Perfeito. Aí que a gente entra na fase de levantamento de paredes. Porque não adianta eu começar a levantar e deixar o baldrame. Ali em cima já está tudo ok? Ali em cima ainda falta aterrador e escondos. Ah, só aterro. Só aterro. Mas o quadro já está fechado. Concluído já. Pronto. Perfeito. Falta só aterrar que é para poder começar o alevante das paredes. A obra está tranquila até aqui? Alguma observação? Alguma coisa que você queira falar para as pessoas? Não está. Está de boa? Tranquilo. Tudo nos conformes. Tudo nos conformes. Beleza, então fica à vontade. Deixa eu andar mais um pouquinho. Obrigado. Gente, a nossa equipe é uma equipe muito responsável. A gente tem uma confiança muito grande. Porque nós estamos vindo aí de mais de oito obras em paredes. Então, é necessário que às vezes o pessoal dê uma observada melhor, dê um voto de confiança para a gente. Tá bom? Meu povo, olha só. Eu estou aqui exatamente no quadro da casa. Aqui você já observa que a gente tem praticamente 90% da obra aterrada. Tá vendo? Agora a gente consegue enxergar as divisões corretinhas, todas alinhadas no aterro. E está faltando aqui, olha só. Está faltando aqui esse primeiro cômodo da frente e o segundo, o aterramento. Quem está trabalhando na extração do aterro é o seu Francivaldo, juntamente com o outro parceiro dele. E você percebe que o nosso terreno está ficando muito alinhado por conta dessa extração. Como você observou, é um terreno que tinha uma irregularidade, correto, no solo, relevo aí e essa extração de barro fez com que a gente economizasse aterro, porque o aterro aqui na cidade é comprado. Cerca de R$ 130,00 a carrada de aterro, que não seria o suficiente. Talvez a gente utilizaria aí até três, mas essa extração nos fez economizar e promover aí o alinhamento do solo. Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui o seu Francivaldo que está na pega. concentradíssimo, pessoal que acompanha essa família. Cada dia é uma novidade, um avanço. Agradecer sempre o carinho das pessoas, agradecer pela audiência, pelo acompanhamento, pelas realizações, pelas mudanças que são visíveis. e parabenizar também a equipe em especial, seu Francivaldo, pai de quatro filhos, pelo empenho e dedicação desde que a obra começou até os dias atuais. Hoje é Terceira, dia 9. Olá, gente linda, pessoal que acompanha nosso canal, nosso inscrito. Você que está sempre conosco aqui, gratidão a Deus pela tua presença. Vocês acabaram de assistir um vídeo aí, né? Onde o seu Francivaldo continua trabalhando, né? Eliseu mostrando aí como está o andamento da obra do pai de quatro filhos. E a gente feliz aí que a cada dia a gente vê o andamento e que o mais próximo possível a família do seu Francivaldo, né? O pai de quatro filhos, ele terá aí sua casa pronta. O que mais chama a atenção é que Eliseu fala a respeito, né, pessoal, do andamento da obra e do que foi gasto, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, muito emocionante. O seu Francivaldo fala que muitas das vezes não está nem dormindo, né? Mas com a ansiedade aí que a casa comece a tomar forma. Então é uma felicidade para essa família e para a gente também que acompanha o canal. Eu quero que você deixe seu comentário aí o que você está achando aí do andamento das obras. Se você está gostando, se está ficando legal, deixe seu comentário. Um grande abraço para Eliseu Silva aí que está sempre no comando aí, sempre mostrando aí o andamento das obras. Nunca deixa desinformado aí, mas sempre pontuando aí, mostrando o andamento da obra. Muito feliz pela tua presença aí que não é inscrito. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha. Um grande abraço a todos. Estou sempre orando por cada inscrito no nosso canal. Gratidão aos nossos membros. Esse que vos falo, sinto-se abraçado aí de coração, pois estamos sempre juntos aí trazendo novidade a respeito nos canais que faz a obra social, né? Que Deus abençoe a tua vida de uma forma grandiosa, de uma forma linda e eficaz. É muito gratificante a gente ver aí que o seu Francival está feliz a cada dia, né? Juntamente com seus filhos, o Maurício, o Eduardo, a Maria Gabriela e a Maria Júlia. Um grande abraço a todos, pessoal. Feliz demais aí. E que nem Eliseu mesmo falou. Tudo isso é contribuição dos inscritos, pessoas que ajudam Eliseu aí nesta grande obra que Deus colocaram na mão dele e tem levantado pessoas aí com compromisso. Um grande abraço aos nossos membros. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos.